Fala, torcida do Verdão! Vamos às notícias do Palmeiras. Mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Apesar de ter um elenco consolidado, o Palmeiras segue em busca de reforços para Abel Ferreira, com uma conquista de mais títulos para a prateleira Alviverde. Nas últimas semanas, negociações pelo meio atacante português Bruno Tabata, que atua pelo Sporting, e pelo volante brasileiro Hernani, do Genoa, pipocaram na internet e animaram a torcida que canta e vibra. Aos 28 anos, Hernani, que tem passagem pelo Atlético Paranaense, e hoje pertence ao Parma, da Itália, está emprestado ao Genoa desde 2019 e atuou em 20 partidas pela equipe. O volante não teve boas sequências no futebol italiano e deve ser negociado, despertando o interesse Alviverde. Em programa exibido ontem, o ESPNFC, o jornalista Oswaldo Pascoal não só previu a vinda de Hernani à Barra Funda, como expôs a condição contratual do volante. Segundo o comentarista, a informação é de que o Meia chegaria ao Palmeiras por empréstimo. Um amigo meu, do Palmeiras, me contou, disse durante a exibição. De acordo com o Transfermar, o valor de mercado de Hernani é de 3 milhões de euros, aproximadamente 15,8 milhões de reais. E aí, torcedor do Verdão? O que acha da contratação de Hernani? Deixe sua opinião nos comentários. Essas foram as notícias de hoje. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe o seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.